E começou a grande final, Gambit Herói, que jogo bom, na minha, na sua, na nossa tela, a Gambit vem de Axile, Hobbit, Inters, Nafan e ele, o Simple Russo Shiro, e a Herói que vende, Staven, Tese, Sushi, Kajan e Refresh, eu não sei aí, né, as apostas estão abertas, não sei qual que vai ser a escolha dos senhores, mas eu acho que eu sou mais Herói que hoje, velho, opa, ou será que eu sou mais Gambit, eu não sei, velho, a Herói que é a fúria europeia, a Gambit tá ganhando tudo, eu não sei, velho, pode pagar? Eu acho que existe um mundo que a Herói que ganha. Salve galera de boa, são aquele que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês, mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skins de graça, não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo, muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem, caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo. ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito, você sendo o prêmio no site também rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagem. Soma Case, primeiro link na descrição. Se, um, ó o Axile, um, já o Interz matou o Refresh, segurou bem o comecinho de round, tá aí a Gambit, ó. Pra quem falando aí, ó, que é herói, que é herói, que é herói, que é a Gambit, aí, ó, segurou bem o sexto round, o Staven vai guardar, será que ele vai guardar esses 50 segundos? Parece que esses dois times, eles não estão preocupados com o tempo, né, velho? Com o tempo ali, eles não estão preocupados. Bom dia, rei dos reis da net. Bom dia. Me solidarizo com você dos comentários sobre sua EAD grande. Ninguém é perfeito. Bom domingo para todos do chat com esse belo jogo. Tamo junto. Pode ficar tranquilo. Bom dia, Gal, e ótimo dia a todos, tribo. Se a herói que ganhar é o familionário, vou poder comprar minha casa própria na loja da Bambu. Nossa. Salve pra Jundiaí. Salve Jundiaí. Um versus dois, Hobbit e Shiro no clutch com o Kajan. E o Kajan tá com o ecrânio. Enquanto você narrava a furia e a astraliza, eu estava fazendo amor com minha mulher e te ouvindo. F. Cara, e o pior é... O pior não é, né? Pior não, né? Mas o... Eu vejo... Oi? O refejo é presente igual a um spawn em 1.6. Lembra desse mito. Como não lembrar, né? Mas o refresh ainda falta um bocado aí pra ele... Né? Ele chegar no spawn, velho. O spawn foi o Pelé aí do CS, né? Com a era online, a Gambit, ela deixou de achar... Que ela podia jogar de igual com os grandes times. E ela passou a ter certeza, velho. Então, independente se os caras vão trombar a astralis na lã, vai trombar não sei quem na lã, Eles já conseguiram ganhar dos... Tirei da minha cabeça que esses caras aí não vão clicar na lã, velho. Porque vai, velho. Eu estou assistindo bastante jogo. A gente está assistindo bastante jogo deles, velho. Os caras, eles têm noção. Eles são bons, velho. Nossa, velho. Olha aí, nem clicou. Nem clicou, velho. Ô, eles têm... Eles têm aquela... Aquela beleza, velho. De um CS jovem. E um... Salve! Salve! Ótimo domingo pra você e para a tribo. Tamo junto. TMJ. Tamo junto, velho. Eles têm... Não é a malevolência. É... Eles têm aquela beleza de um CS que ele ainda está querendo conquistar o lugar dele. Ele está comprometido. E eles são baludos, velho. Porque às vezes você vê um time comprometido, mas os caras não é tão baludos, velho. Esse time aí da Gambit, ele ligou ali, ó. O modo ousadia e alegria ali, ó. Ó, já matou o primeiro, vai recuar. O adulto refresh aí, ó. Se reposicionou, velho. Se reposicionou. E aí, ó. Já começa no 5x4. Gal, Gal. Estava me perguntando se você não tem vergonha dessa sua cabeçola desse tamanho. G, 3, cabeçola. O... Um refresh. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Vergonha da cabeçola desse tamanho. Sou teu fã. Sou grato por poder ter conhecido um pouco da tua história e por ter conhecido a tribo. Tamo junto. Um grande abraço pra você e pra mim. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho, viu? O refresh, ele já tem 23 anos, velho. 23 anos, né? É, é que eu acho que o refresh, diferente do spawn, o spawn, ele teve os caras pra acompanhar ele, velho. Ficaria muito feliz. Parabéns, Vitinho. Tão junto, Gal, menor que 3. Tamo junto. O chat aí também mandando parabéns ao Vitinho. Tamo junto. Ponto. Ponto. Nossa, olha o teses. E aí, ó. Os times começam a fazer essa cobertura da banana à la vina e linguição, hein? À la vina e linguição. Porque não era sempre que os times estavam cobrindo a banana ali avançada no saco ali de cimento, velho. Salve. Obrigado pelos 5 meses. Manda salve para os noias Thalys. Mandinha. Ó. Todo mundo, mão na cabeça. Não matou ninguém. Nem deu dano direito, velho. F de fúria. Nossa. Não matou ninguém, cara. Olê. O Katian... Nossa. Que rei. Nossa. Hobbit e Shiro, os dois de AW. Tudo bem. Bom. Sua cabeça é tão grande e densa que está quase virando um buraco negro. Não. Pois estou sendo atraído por ela. Não consigo parar de ver suas livres. Não. Ué. Eles não têm molotov. Eles não têm H. Eles não têm... Nada, ó. Chiro. Chiro. Chirados. Ó. Chirados. Aí, acho que o Chiro vai pegar os dois, ó. Aí, ó. Chirados. E aí, ele respira. Um pouco mais, hein. Bom dia, Gal. Ó. Salve. Tenhamos um bom dia. Bom dia. Se reposicionou. Aí. Nossa. Nossa. Gal. Gal. Olha o Chiro, mano. Três kills já. Quatro. Ele acertou ainda no pé. O Chiro, ele voltou. O Chiro, ele não se abalou. Tá em segurança. Não, o Chiro, velho, ele não se abalou. Ele fez, ele fez, né, matou o Inters, mas ele matou outros dois e acertou o terceiro. O Igal poderia mandar um salve pro melhor time BR de Standoff 2. Qual? A MT. E falar pro público que eu nunca vou pagar mil reais naquele time sem vergonha dele. O Pro Junto. Prorrogação. Qual que é? Dami Dark. Dami Dark. Ó. Olha aí. Tami J. Tamo junto. Um salve, viu? Espero que consiga aí alcançar os objetivos e conseguir o PCzão novo, velho. Oi. Oi. Olá. Será que vai ter? A Lady Gaules aqui não existe não, velho. Porque ficou 15 a 14, velho. Ficou 15 a 14. Agora, 15 a 15. A Heroic vai fazendo o primeiro da prorrogação. Já deu aí, ó. Na nuca do Axile. Legal, torce pro Palmeiras, ai, só pra gente testar sétima coisa. Ué, sétima? Cara. Quantos jogadores negros tem no CS profissional? Andro. Anselmo Ramon, Fabrício, Wellington, Paulista. A história não mente. Ué, é muito... Ué. Ramon, Wellington, Paulista. Tá difícil esse round, hein? É 3x5. Correria no Bombeá. Nossa. Caiu o primeiro... Acabou. Ah, no chat, em Londres, na Dinamarca, na Turquia, na Noruega, na Nova Zelândia, em Valinhos, em São Carlos, a inferno acabou. Aqui, eu falei que não existia um mundo de Gambit 3 a 0, nem Heroic 3 a 0. Ó, calma, calma, calma. Ó, calma, calma, calma. Menos que Napazica, hein? Que tá lá, ó, fazendo... Fazendo uma live agora de qualidade, né? Quem puder fortalecer... Salve, Galgal. Salve, chat. Um salve pra Caratinga MG Cabeça de Bigode. Salve, Caratinga, Minas Gerais. Ó, tweet.tv barra Napazica, né? Que tá aí. Faz as transmissões também aí pra tribo. Então, fortalece lá que ele está ao vivo. Gambit 0, Heroic 0 é o segundo mapa. Gambit tem que ganhar agora. E olha o Hobbit, hein? Olha o Hobbit, hein? Obrigado pelos 10 meses. O Diogo, o Adênio. Um salve aí pra Caratinga. Quarto round. Caiu já. O Axile de um lado. O Nafane já tinha caído do outro. Um na rampa. O outro na escadaria. 5 x 3. Sobrou pro Shiro aí de... Scout. Resolveu pegar aí algo que perdeu. As apostas já foram fechar. O Axile tá melhor? O Axile tá jogando bem, velho. O Axile tá jogando bem, velho. Mas a Gambit agora, ela tem que fazer de tudo pra não tomar esse segundo mapa, velho. Porque numa MD3, você toma o 2x0, fica embaçado, velho. Não fica impossível. Não fica impossível. Mas fica um negocinho... Um negocinho complicado, velho. Ninguém quer começar uma MD5 tomando 2x0, né, velho. É MD5. É MD5. Nenhum dos dois times tem vantagem nem nada do tipo. Assim, começou 0x0, tudo igual. Então, é um rolezinho aí em que a gente vem pra... Eu acho ficar 1x1, né? Em mapas. Não conseguiram nem pegar kill no primeiro armado. Pra quem falou, né? Ah, a Fúria perdeu de herói que perdeu de herói que... Olha a herói que aí, ó. Ah, a Fúria perdeu de herói que... A Fúria perdeu de herói que... Olha a herói que aí, né? Ah, a Fúria perdeu de herói que... Claramente ali. SLV. Legal, cabeça de bigorna. SLV. Dois meses juntos, mas te acompanho faz tempo. Não dá pra morrer queimado tomando banho, certo? Certo. Caiu o Kajan. 5x4. Lá vem também o Tesis. Vai de base. O Nafane, ele vai matando. O Dose Amagro aí, né? Segundo o brasileirinho aí do chat. Vai matando. Ele nem esboça a reação. Nem esboça a reação. Deu HS no Refresh. É 4x2. Agora é só o Sushi vivo. A Gambit vai trazendo esse segundo mapa, senhoras e senhores. Já acharam, inclusive, o Sushi. E vai começar o Bolly Bolly aí na correria pra pegar o Sushi pra não deixar ele guardar essa arma, velho. É 3 contra 1, mas eu acho que eles vão caçar. Olha lá. Olha lá. Tá só esperando. Na verdade, não tá caçando, mas não tá indo. E tá aí tirado a arma CR. São jogadores que podem aprontar, sim, né? Numa MD3. Então, velho, eu acho que vai ser um clássico bom. Qual mapa? O Tuscan? Tuscan? Tuscans. Eu acho que existe um mundo, velho. Agora, como vai ser o jogo, eu não sei, velho. Arroba Gaules é um prazer acompanhar. O prazer é meu, viu? E ao mesmo tempo. Tamo junto. Se não é humilde, você poderia ouvir meu álbum de rock instrumental? Olha aí. Seria uma honra. Olha aí. Eu não sei. Eu não sei. É ter paciência, velho. Ter paciência que, em algum momento, aí os caras vão resolver esses lances dos contratos e vão se ajeitar, velho. Os caras têm uma... Salve, Gal. Salve. Nove meses já. Tamo junto. Tamo junto. Os caras têm uma maturidade pra saber que não precisa ser desesperado, velho. Em algum momento, vai rolar, velho. Gal, Gal, chama, 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 Gal. Chama. Obrigado. Quanto tempo. O quê? Te amo, Gal. Te amo. Salve, Gal. Salve. Fui infectada pela covid, mas já estou me recuperando e já estou trabalhando de novo. Olha aí. Obrigada a você e ao chat pela companhia. Tamo junto. Mas vai com calma, velho. Isso daí é sério, velho. Às vezes você vai trabalhar, às vezes você precisa muito, beleza, mas isso daí você tem que repousar, senão você pode ficar com sequela. Da pandemia. Você é lindo. Obrigado. Não liga pra esses caras chatos do chat, não. Te amo, cabeça de jaca. Obrigado. Herói que game, velho. Os dois times tramparam pra caramba, velho. Nessa era aí da pandemia, velho, que a game te está jogando, velho. Salve, Gal. Dois meses no curral. Renovei o segundo mês no rerum. F comecei a acompanhar a FIFA teca e depois disso é agoniante ver você jogando FIFA. Que lerdeza. Falta de drible, falta de chute, só não falta carta boa. Manda salve pros rapazes. Mas pra você ver que tem um equilíbrio na vida, né? Um salve para os rapazes. Mano, às vezes eu jogo umas cinco partidas e eu não driblei ninguém. Aí eu penso, nossa, eu não tô nem driblando, né, velho? Um salve aí pros rapazes. 4x3. O pistol tá encaixando aí o pistol da Gambit. E aí, meus irmãos, vai virar passeio. Se já não virou passeio esse mapa aqui, velho. Próximo mapa é trem, hein? Mula é você. O próximo mapa é trem, Gal. Eita, shiro, 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 axile. Ele vai plantar, ele tem que plantar pra não perder o dinheiro no próximo round. Ó, ele fez o certo, velho. Já foram, velho. Esse mapa aqui já foi, velho. Olha, esse mapa aqui já bagunçou demais, velho. Já tomando bastante dano, mas conseguindo pegar as kills aí. Duas boas kills pro time da herói. Que 4x3. O bomb é deles. A C4 vai colando pra plantar logo mais em poucos. Olha, ó. Bomba plantada. Vai querendo voltar pro jogo, hein? Vai querendo voltar pro jogo. O time da herói que não desiste até o final. Porém, olha aí, ó. Olha o backup como vem. Olha o backup. Olha o backup. Tem utilitária. Tá grandão no jogo. Já leva o penúltimo. Cai o Kajan. E aí, meus amigos. É 15. O P. Estamos na Espanha. Longe da família. Ao contrário, o Dai. Tá. Nossa, velho. Não teve nem jogo, velho. 3x3. Pera. Já era. Ah, enfileirou todo mundo, ó. Nossa. Aí o Interzão ainda... Nossa. Olha, meu amigo, velho. Tamo 3x. Ah, x. 16x3. Acabou. 1x1, tudo igual. O cara é bom, velho. Ele tentou. Aí você vê, né? O futebol é injusto, velho. O cara bateu mascado, todo errado. No meio entrou. O outro vai bater altinha. E aí a bola não entra, velho. E toma. O Palmeiras aí. Nem pênalti, hein? É MD5, Gambit, Heroic, Heroic, Gambit. Agora Heroic picou a trem e a Gambit é CT. Nossa, Axile, velho. O Axile aí, ó. Falaram muito do Axile aí. F, Flamengo. Nossa, olha como ele vem. Tinha que botar o nome do batedor, porque eu não conheço todos os jogadores. Na verdade, eu mal conheço os jogadores. Esse que tá indo chutar, eu nem sei quem é, velho. Perdeu? Pegou o goleirão? Nossa, deixa eu ver como ele vem. Nossa, cara. Você viu o chute dele, velho? Você viu o chute dele? Cara... A bola saiu mascada de novo, velho. Olha! Mano! Olha! É duro bater, velho. É duro, velho. Não tô zicando não, velho. Mas quando eu falei... Eu te contei esse lance de que é duro chutar pênalti, velho. Você acha que é fácil, velho? O cara acertou. Ele chutou a bola em direção à grama. Não foi em direção ao gol. Ele chutou a bola em direção à grama. E aí saiu fraco, velho. Aí saiu fraco. E aí agora o Palmeiras virou? Nossa, o Palmeiras virou. Lá vem, lá vem, lá vem. Pouca distância, jogador sério. Esse é volante, né? Tô certo ou tô errado? Ou é volante ou é lateral esse camarada aí, 27? Ou é volante ou é lateral? Pra bater desse jeito aí, meio campo, atacante... Ele não é atacante. É ponta? É atacante? Porra! Bateu num ângulo, cara. Nossa senhora, velho. Que atacante sério. Nossa. Ó, esse é um... Esse é jogador de futebol, hein? Porra. Pô, é proibido botar número de... De 0 a 11? Por que todo mundo é 40, 32, 27? É tudo reserva? Ué. Asa do caralho, não chega nem perto de ir pro gol e você se levanta tonto porque você caiu? Mano, eu... A primeira vez, eu falei, eu nunca mais vou cabecear não, cara. Eu não vou, mas... Por isso que eu gostava de jogar ali, eu gostava de cruzar. Eu nunca gostei de ser... Mesmo com essa cabeça aqui, velho. Mesmo com essa cabeça aqui. Mano, é muito osso, velho. É muito osso. Olha. Mesmo com essa daqui, velho. Cara, parece que... Parece que alguém vem te dar um tapão na cabeça, velho. Então toma esse eco. Ou não, ou não. Ainda tem o Tessis vivo aí, ó. Voltamos pro jogo, né? Salve. Três, cinco meses da apatetada. Porra! Palmeirense aí torcendo. O goleiro do Palmeiras, ele vai entrar numa bad hoje. Ele vai entrar numa bad... Não assim, né? Porque... Olha o tiro. Eu não sei o quanto a Supercopa vale, tá ligado? Mas ele vai entrar numa bad pensando assim... Caralho, velho. Tem goleiro que é campeão em disputa de pênalti. Pegando um pênalti, um pênalti e se consagrando, velho. Hoje eu peguei três... Quantos pegou o do Palmeiras? Três pênaltis? Hoje eu peguei três ou quatro. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do G1. G3XTMJ. Olha o Refresh, Kajan. Tem um jogo, velho. Se fizer esse round aí, fica bom pro time da herói, quem? Salve, gordura. Salve. Três meses de patifaria. Obrigado por uns três meses. Olha o Staffing. Tá na mão do Inters, que é o que tá no bom. Salve, Gal. Salve, tribo. Salve. Passando para desejar um ótimo domingo a todos e principalmente minha risada a todos os palmeirense. Ué. Kaka, kaka. Salve para Birigui, capital do calçado infantil. Salve, Birigui, capital do calçado. Mas não é qualquer calçado, não, velho. É o calçado infantil. Mamão na área. Ô, mamão. Tem copinha? Não. Tem mundial? Acho que não. É vice do Flamengo pra variar? Sim. Palmeiras, o novo cheirinho do Brasil. KKKKKKKKKKKKKKKG. Vai ficar, né? Vai ficar aí, ó. Vai ficar aí agora essa zoação aí, né? Vai ficar aí. Hum, quase, quase. Esse 1x2... Esse cheirinho é aquele que mordeu o Michel? KKKKKKK. É, então. Husky, né? Cara, ó. Ó o cheiro. AC4 é dele, tá ligado? No... Que? Cheirados. Sem colete? Suspeito que não, velho. Suspeito que não. Vai caindo. Agora é 4x5. Acha aí. Você viu a gritaria no bombe? De repente... Iiii... AC4 tá plantada. É 3x3. Saiu uma W na mão do Axile que matou 2. Nossa. Um 3x3 pra ele. Meu amigo. Caio na fã, eles sabem da posição e o xiro tá só de glock. Ele nem se mexeu, ele tá em... Ó, 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 ó. Ele tá pro vazio. Tamo junto. Glocado. Axile. O time do herói que talvez o impossível pra alguns está se tornando realidade. Salve o Berlândia. Salve o Berlândia. Talvez o impossível está se tornando realidade. Já caiu o primeiro sem o xiro, velho. Vai ter que enfrentar esse último round sem xiro. Cai agora o primeiro também da herói que... 4x4. Existe um mundo. Aí tem torcedor da Gambit. Salve. Salve. Salve, pelo topo. Um salve. Será que vai ter prorrogação? 4x4. Todo mundo com bastante vida. É trem, velho. É trem. Fala, Gal. Fala, Cissé. Tá. Olha aí. Não é? Manda seu contato no direct. Vou te passar uma parceria G. 3x. Oi. Salve. Salve. Não tem copinha. Não tem mundial. Também não. Não tem copinha. Não tem mundial. Não. 35 segundos. Eu acho que acabou. O Staven chegando duro por trás. Ó. Ó. Já viu o biquinho ali. Já viu. Nossa, ele deve estar agora como. Que nem o batedor do quarto pênalti do Palmeiras. É uma coisa que todo chat quer falar. Nossa. Mas ninguém tem coragem. Não corto pra esses lados. Mas o Staven da Heroic é um gatinho. Já tem arte fã clube no chat. Ah, é? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ai, se mexeu. Se mexeu. Se que? Olha o Hobbit. Limalhados. 3x1. Segurou bem. Ele me diz que é mexida, velho. Diz que é mexida. E aí é só o Staven. A Gambit vai fazer o 18º ponto. E de CT. 18 a 17. Caminhando. Será que vai ser um duplo? 19 a 17. Porque já rolou um 19 a 17 perói. Aqui pode rolar um 19 a 17 agora para a Gambit. Quase. Nossa. O Kajian meio que travou. Acho. Não. Aí arrastou o Kajian. Aí arrastou. Aí arrastou. Você já tinha travado o companheiro. Aí resolveu pular de AW lá. Aí você quis ser descolado demais, velho. Nossa. A Flash salvou o Liminha. O Refresh mata. Agora o Hobbit devolve. É 4x2. Tesis e Staven. Mesmo perdendo esse round aí. Provavelmente já está perdido o time do herói. Que 1 de TR não está ruim não, velho. 1 de TR não está ruim não. Está ruim? Não está ruim não. Está lá. 20. O Chih pediu para esmocar embaixo para ele poder avançar. O Liminha não comprou o... Só que aí o Sushi abriu firme. Deu na cara ali praticamente. O Staven mata o Nafani. 4x3. Tem round ainda para o time da Heroic. Mas a Gambit tem um sonho. Vai. Pula. Hum. Ficou bom para o herói aqui agora. Podemos. E vamos para a terceira prorrogação, senhores. Terceira prorrogação aí. O jogo que não acaba nunca, velho. Times que não querem esse terceiro mapa. E vai ter a chance de ser campeão no próximo mapa, velho. O Shiro leva o Tess. É correria para cima do Inter. Vem o Molotov de um lado. O Inter está só esperando. O Refresh vem de bracinho. Joga a Smoke. Agora termina pelo menos esse primeiro contato do fundo. Vai saindo calmamente. Deu errado esse comecinho de round. Porque caiu o Tess. Está na desvantagem. A Heroic está na desvantagem. Mas se no round passado que eles estavam com uma desvantagem muito maior e eles conseguiram. Este homem aí, com 40 kills, opero e ganho. Será? Será? Hum. Ele está tentando fazer essa graça aí de pular a escada de AW, velho. Ele não está dando certo, cara. Não está dando certo pular. Ué. 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 Nossa. É final, amigo. É final, velho. Os nervos estão aflorados, velho. O Hobbit já falou. É aqui. É aqui. É aqui. Me ajuda. Me ajuda. Já tem. Cuidado em cima. Agora matam o Sushi. O Refresh ainda consegue uma kill. É só o Staven. Vem correndo. Tem um pouco segundo. Desce o dedo. No Shiro. E aí. 24. Começou a pipocar a Gambit. Que, né. Provavelmente estava bem confiante. E a Heroic está com... Ah, Kajian. Porra, Kajian. Porra, quantas vezes você vai fazer isso, velho? Você está jogando o fino, cara. Mas não é possível que você não percebeu que descer a escada de primeira com essa W não está funcionando, velho. Mano. O Kajian, ele está jogando o fino do meio do round para o final do round. O começo do round está aparecendo o final do round também. Mas para que ele se matou nisso daí, velho? As vezes ele tinha certeza que não tinha dominado, mas não sei, velho. 22 de TR já está bom. 3x5. Nossa. Olha o Refresh, velho. Refresh entrou dando na cara do Liminha de cima a baixo. Chega agora, ó. É o Staven. Consegue aqui o para cima do Nafane. O fã-clube. Tem fã-clube aí, ó. O Staven. O Staven, ele foi tentar fugir do Chile e acabou queimando, velho. Nossa. Ele estava bem no round. O Sushi vai tentando entrar. 25x26. Vai fazer o quê? Mais uma Molotov, F. Guardou. Vendeu nada. O Hobbit consegue. Mas o Sushi taxa o Hobbit. É 19 segundos. Agora o card é embaixo. Acerta o Inters. Ficou muito difícil. Vem a Flash. Biquinho, biquinho. Biquinho toma, então. Ah, um biquinho muito comprido. Taxado. É só o Axile. Bem HE nele. Já vão se aproximando. O Sushi, ó. Está pronto para taxar. Nossa. Ele tirou muito dano, velho. Tirou ali 70 de dano. Está com 22 só o Axile. E aí. O Spado. 27 Heroic. 26. Para a Gambit. Olha lá. O Tesis vai avançando. Pode pegar o Liminha de lado, hein. Nossa. Pode pegar o Liminha de lado. É o que acontece. Agora a vantagem é toda da Heroic. Já sabem que era fake no Bombe B. O Kajan já está se aproximando. Ganha posição no Sandwich. Está olhando ali o Olof. Vem por cima. Caio na Fane. Se bobear, acabou, senhores. Aqui dificultou. No chat já acabou. Já vem o Axile. Lá vai o Inter. É só o Shiro. O Shiro ficou difícil. Meu Deus. O Kajan não morre, velho. E aí. Meu Deus. E aí. Comemora, Dinamarquês. Heroic e Gambitos da Rainha. É o quarto mapa. Agora, se a Heroic fizer, acabou. A Heroic tem a chance aí de ser campeã da SL Pro League 2021 Season 13. O time da Heroic que tem uma overpass respeitada, né? Apesar da Gambit ter picado esse overpass. Arrumou o emprego de vigilante. Fica só olhando os outros nas câmeras. Ah, cara. Olha o engraçadão aí. Nossa. O Kajan ficou com 4 de HP. Ele segurou a queimada. Tomei 3 meses de mensagem. Nesses meses eu tava muito mal. Mas agora tu melhor porque passei na faculdade. Porra, parabéns. Sua guia 2 com 40 FPS. Comecei a jogar esse ano e sonho ser pró. Tamo junto. Salve pro Mar Empuxa. Salve Mar Empuxa. Empurra. Um salve. 3 a 0 pra Heroic. Lá vem a quente. É. Me parece que o Kajan está disposto a me repara os 5k galpoentes que apostamos. O Kajan está disposto a me repara os 5k galpoentes que apostamos. O Lopes, o Kawan, o engenheiro da NASA. Um salve, viu? Aos engenheiros da NASA. Vem a correria. Olha aí, ó. O Shiro salvou. Ainda varou 2, velho. Fez o espetinho de Star da grama. O melhor café do mundo. Um salve. Último round do primeiro tempo. O Kajan leva o Hobbit. O Shiro devolve no Starven. Dá-lhe. Um salve. 7 a 7. O Kajan tenta um tiro cego. Nossa. Aí o Kajan voltou. Do nada. Com uma flecha ali muito louca. Acaba morrendo. Você em especial. Eu? Obrigado. Obrigado. Pode mandar sim, velho. Pode mandar sim, Cavalcante. Um salve pro Lu. O Lubideus. O PHD. O NXHS. O Tai Lu. Salve, Gal Gal. Salve. O Gal. 10 meses de sub aqui. E indo para o segundo mês de tratamento contra a depressão. Tu é uma... Eco do time da Ghent agora embaçou, hein? Olha, olha. Guerreiro do Eco. Teses. 4 kills. Eu não sei se teve ace até agora nessa grande final, velho. Eu não sei se teve... Teve alguém que fez ace? Fala, Gal Gal. Fala. Já mandei, meu filho. Nossa, velho. Eu preciso ver, velho. Eu preciso ver se eu tenho... Salve, gordura. Mas das antigas ou do... Ali, da época recente. Da época recente, eu acho que eu tenho. Eu vou olhar no e-mail. O seu e-mail pra... Pra ver se eu consigo te mandar isso daí. Negamente, seu popô tá dando bote. Que bote? O que, cara? 3x3. A vantagem era da herói que estão girando pro bombe. B, que é do Inters. Muito obrigado. Nossa, o Inters caiu. Acertou o tiro, mas foi varado. O segundo foi errado. E agora o tiro tá só de scout. A bomba tá sendo plantada. Não tem HE ali. Eita, varado. Olha a vida dos dois. Gal. Tá tudo na mão desse cara aí, ó. 10 meses TMJ. Tamo junto. Refresh, será? Nossa, sem mira ainda. Deve ter sido um tiraço. Então você, infelizmente, aí você mamou, velho. Nasceu Gal. Nasceu? Mais 9 meses no ano. Ué. Obrigado por todos os momentos felizes. Tamo junto. Menor que 3. Tamo junto, velho. É outra. Será, velho? Olha o Sushi, a bomba plantada. O Nafane chegou, matou o Cadian. É 3x3. Ainda tem a W aí, ó. Neste homem, o Sushi tem um sonho. Salve, Galgal. Salve. Bem. Nossa. Turma do Mamaldo. Rufos, rufos, rufos. Rufados. Ponto a Gambit. O Inter está no Canudo. Leva o Sushi. Não é treidado. Muito pelo contrário. Leva o segundo. O Inter jogando fino nesse Bomb B, hein? Olha ele, velho. Está fechadíssimo, velho. Fechadíssimo. O Bomb B do time da Gambit. Entra na B. Cocô, velho. Entra aí. O Espado ainda. Não, não. Por enquanto, em mais de 26 rounds jogados até o momento. 1 minuto e 20 para trabalhar. Ai. O Staven, olha lá. 7 barra 17, velho. O Staven nessa overpass. E aí, será que existia um mundo que a Fúria ganhava da Heroic na overpass em vez da Dust2? Eu não sei, velho. Eu não sei. Mas eu só sei que se a overpass da Heroic, a Fúria achou forte, imagina a da Gambit. 5x4, caiu o Cadian agora. A Gambit tem uma overpass fortíssima, então, né? Que a Gambit picou a overpass. O Shiro leva o Refresh. Esse Bomb B da Gambit está insano, velho. Insano esse Bomb B, velho. O Winters ali junto com o Hobbit, velho. O Winters, ele não está, ó. Ó. Morreu o Winters. 4x2, vira 3x2. Já sabem o posicionamento aí. Sabem que os dois estão no Bomb B. Vai fechando. O time da Gambit fechando aí, ó. Todo mundo. Cai a C4. É 3 contra 1. É só o Teses. Pouco tempo para ele pensar. Pouca arma para ele trabalhar. Não tem. Nem utilitário. Agora ele é visto aí, ó. Mata o Nafane. 1 contra 2. Tem 10 segundos aí, praticamente. Vai ter que pegar a C4 lá no sapão. Pegou a C4. Não pegou. Pegou. Não pegou. E acabou. Aí, ó. Dezesseis Gambits. E... Começou! Daqui não passa, hein, senhoras e senhores. Daqui não passa. Heroic 0. Gambit também 0. Uma bala do Teses. Uma. Uma. Aqui, meus amigos. Quem ganhar, ganhou. Sairá desta miragem. O campeão da SL Pro League 2021 Season 13. Nafane. Era 4. Ainda tem 4, né? Era 5x2. Segurou o primeiro. Uma bala. Aí, ó. Só gastou o tempo. Gelo não dá, dá? Tem gente que bebe vodka com gelo. E jogar gelo é jogar água, né? Que é outra. Começa o round aí, ó. Já num 4x3. Vira 3x3. Round equilibrado. Tem scout. Tem aug. O time agora é só aug. Eagle 2x2. Vai tentando axila. E o interns. É whisky com gelo. Não, mas tem gente que bebe vodka com gelo, velho. Eu não tô maluco, não. Vai trazendo round heroic. Eu vou cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bob. Bob. Buguei, né? E aí vai. A C4 está plantada. Quem precisa dar o backup é a dupla Tess e Refresh. Eles sabem que o interns é perigoso. E lá vem. No chat parece que pode pagar. Não faz ideia onde tá o jogador. Mata o primeiro. E aí é treidado. Tess acha ele 3x2. A herói que traz um round importantíssimo. Map escapar. Round a round. Às vezes começa a tiltar e se perder, velho. Às vezes começa a tiltar e pode se perder o time da Gambit. A entradinha novamente é pro Bomb B. Já caiu. Foi logo 3. A axila e Shiro estão tentando pegar pelo menos alguma kill. Plantar já ficou bem difícil. Consegue só matar o time da herói. Que mais ou menos, né? O Sushi mata o axila. Sai. São 3 saindo do palácio agora. Lembrando que o Refresh vai vir por trás. O Kadian tá numa tarde inspirada. Tá só marcando. Nossa, ele foi. Não teve dó. Não tirou a cara. Pediu agora o reforço. O Refresh tá chegando. Ele falou Marotei. Marotei. Nobody moves. Nobody moves. Nobody moves. E aí vai chegando por trás pra dar o bot. O bote é dado e tá aí C4 defusão. O cavalo tava pulando até muro de concentração. E aí na última volta lá o cavalo não queria pular nada, velho. O bicho virou uma mula, velho. E aí o Brasil inteiro chorou, velho. Vocês lembram disso, velho? Nossa, velho. Aquele dia foi triste, velho. 11x2. Acho que era o Calvão que tava narrando, não era? Tinha que ser, velho. Entrada é pro bombear. Tem smoke na ligação. Tem smoke pra cabecinha. Eles querem comer ali a base CT. A smoke ficou ruim, hein? A smoke ficou com buraco ali, ó. Se aproveitou do buraco. O Shiro tá plantando a C4. O Tesis só de plantar a C4 já garante aí pelo menos um bom segundo ou terceiro round. Chega aqui o pra cima do Hobbit. Já foi melado ali, ó. O Axile, meu amigo, tá passando a carreta da Dinamarca aí na sua vizinhança, velho. Meu amigo, 14x2. Aí ganha mais o outro eco armado, mais dois eco armado, mais outro eco e dois armado. Vai ficar faltando só uns oito rounds pra Gambit empatar, meu irmão. Hum, não plantou. Não plantou, então, ó. Interestadmach 10, velho. Mas o Shiro tá na abordagem junto com ele. Porra, Interest. Aí, aí, aí acabou. Aí, pode passar aí. Os seus galpontes, os apostadores da Gambit choram. Não, calma. Ah, aqui acabou. 3x2. Vira já. Um de HP no Nafane. Não tem nada pra atacar o time da Heroic. Só duas flechizinhas, na verdade. Tem uma HE, tem Molotov. Nossa, tomou a HE ali muito próximo. O Staven é um de HP no Nafane. Mano, o camarada da Mac 10 ali alastrou, né, velho? Sem maldade. Pô, tinha todo mundo com... Tinha quatro caras que podiam dar uma M4 pro cara, tá ligado, velho? Quatro caras, velho. Tá 14. Não tá na hora do cara querer fazer dinheiro, né, velho? Tá 14 pro outro time, velho. Será? Um de HP na Fane. Na Fane. Na Fane? Não. Staven. 15x5. Agora ele vai querer operar o Shiro de novo, velho. Ele vai. Ele vai, ó. Ó, ó, ó. Nossa, cara. Nossa. Aí bagunçou, hein? Aí bagunçou, hein? Aí bagunçou. E se for pra cima, ele vai matar geral. Ele já matou mais um. Já matou mais outro. Meu irmão, ele pode fazer história. Vai ser um dos rounds mais bonitos que eu já vi na vida. Kajan versus Axile. Axile. A C4 é do Axile. O Kajan tá de AWP. Então a vida dele não interessa tanto. Ele pode aí, ó. Se sagrar campeão. Já matou três. Um na faca. Os outros dois na bala. O Axile tá abrindo pela caverna. Lá vem o Kajan. Ele tá olhando. Ele tá olhando. Hum, ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele já puxou o scope. E aí se ele atirar primeiro, ele leva. Meus amigos. Olha aí a Dinamarca em festa. A fúria dinamarquês. Tchau.